As lombadas, mais sinalização também com placas E a pista teve pintados, alerta na pista Onde que anunciava velocidade e tudo E antes isso não tinha Então ainda hoje tem Aqui com essas lombadas, às vezes acontece de alguma coisa Excesso de velocidade e tudo mais Em questão dos acidentes foram quase